E aí, galerinha! Estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mane Blox! E hoje estamos aqui no Brookhaven porque vamos fazer um... Desafio! Hoje o desafio é... Parampampam, parampam! Vivendo como meninos no Brookhaven! Por um dia! Ai, que merda! Gente, o que dá pra fazer aqui no Brookhaven? Jogar futebol... Ah, sim, tem bolo de futebol! Sim, galera! Tá, então, pra início, vamos nos transformar em meninos, né? Isso mesmo! Então vamos virar meninos! Isso mesmo, galera! Vamos nos transformar... Ah, eu vou ficar escondida aqui! Eu vou me transformar em cima aqui, ó! Eu também vou me transformar aqui! Você fica embaixo, eu fico em cima... Ah, eu acho que... Será que tem roupa de futebol? Roupa de futebol, gente! Gente, eu quero colocar uma roupa bem masculina! Caramba, gente! É bem futebol essa daqui! Agora eu vou procurar uma calça! Será que tem blusa vermelha de menina? Eu acho que eu vou procurar boné! Gente, eu já quero fazer aqui um desafio pras meninas daqui no canal! Isso mesmo! Ó, só pras meninas! Gente, meninas, coloquem aqui nos comentários... O quê? O que vocês não gostam nos meninos? Nossa, mamãe, você foi perguntar logo o que não gosta! Você quer ver treta, hein? Eu quero ver fogo no parquinho! Ixi, gente! Gente, meu Deus! Gente, eu tô aqui... Olha só a minha cara de convencido! Eu sou o gostosão do Brookhaven! Gostosão! Quem é o gostosão daqui? Eu já terminei! Tô muito curiosa! Eu também terminei! Tcharam! Eita! Ixi! A gente tá... Tô mesmo na blusa, só muda a cor! Peraí! Olha só! Não, não, não! Agora a gente tem que agir como menino! Ah, é verdade! E aí, peraí! Peraí! E aí, o que que tá acontecendo aqui, mano? Mano, velho! Cara, vai começar aqui o futebol, cara! Cadê, mano? Aqui, aqui, aqui! Cadê? Eu gosto dessa survival! Eu gosto de guerra! Walking Dead! Eu gosto de filme de ação! Aí, ó, cara! Eita, que gatinha, mano! Gata! Essa é morena, mano! Uma gatona! Muito, muito! Eu vou chavecar ela! Gente, ó! Vamos fazer um duo aqui pela nossa casa, mano! Bora, mano! Bora! E aí, galera! Deixa o like aí no vídeo! Como é teu nome, cara? Vitor? Meu nome é Vitor! O meu é... Ano! Anivaldo! Meu nome é Anivaldo! Cara, vamos fazer um duo pela nossa casa, mano? Galera! Aqui a gente joga aquele jogo maneiro que eu roubou, cara! Mano, mano, mas olha aqui, mano! Aquelas gatinhas lá da escola, mano! Elas mandaram mensagem pra ti, cara! Mandaram, mano! Eu sou muito gatão, mano! Ó, tu não vai chavecar a minha mina, não, hein? Vou sim! Não, cara! A tua mina não é tua mina, não, mano! A amizade é minha, cara! Não casou por quê? Você não tá casada a minha! É, passa! Que que é isso, mano? Passa! Passa nada! Você torce pro rock! Eu vou passar! Ó, galera! Meninas! Deixem nos comentários, assim, ó! Hashtag gatinhos! Yes! Gatões! Quem ficou mais bonito? Eu! Eu acho que fui eu, hein? Eu! Ó, galera! Aqui é a nossa casa, mano! Sim! Ó, aqui! Aqui é onde a gente dorme! É o meu quarto todo azul, cara! Ai, que bonito, ó! Aqui, cara! Olha aqui, galera! Gara! Ah, não! Gente, eu tô na puberdade, por isso que a minha voz fica falhando! Ó, galera! Aqui tem uma piscina aqui e a gente toma banho aqui! Ó, galera! Eu não tomo banho, sabe? Porque eu sou... Tu é muito fedido, cara! Tu que é, mano! É! E ele peida demais, gente! Ó, aqui é a sala, mano! Ó! Mano! Galera! Ó, aqui a gente fica sentada! Às vezes a gente chama a mina pra conversar aqui, cara! É, a gente conversa aqui! Ó, aqui é o quarto do Vitor, ó! É o meu quarto, mano! Isso mesmo, mano! Brau! Aqui é o quarto da Visita, cara! Aqui não, mas esse é o seu quarto! Vitor, tu peidou de novo, cara! Tá pode, hein? Eu tô assistindo daqui, mano! Ó, ainda bem que a câmera... Perdei, mano! Ainda bem que a câmera não tem cheiro, porque tá pode! Verdade, mano! Comer o ovo demais, cara! Tá querendo ir pra academia e ficar malhado! É porque eu quero seguir os passos do Goku, mano! Cara, cara! Ele é forçoso, mano! Bora jogar um futebol ali no nosso gramado, cara! Bora, mano! Deixa eu abrir a porta, mano! Bora, abre essa porta aqui, cara! Ah, meu Deus, mano! Trasqueira é essa, mano! Abre essa porta aí! Ó, tem umas minhas mó bonitas lá fora! Daqui a pouco a gente vai chamar elas pra chavecar elas! Ó, bora lá! Ó, que é isso, cara? Mano! Tu é mó perna de pau, não sabe nem jogar bola! Cadê? Onde é que sai dessa casa? Eu vou chavecar... Cara! Opa, mina! Chegou a mina! Cara, essa mina é muito gata! É a menina mais popular da escola! Oi, mina! Tudo bem, mina? Eu vou falar com ela! Eu vou falar com ela! Cara, mó mico! Como é que eu faço uma cantada pra essa mina? Ó, fala assim... Ela é mó gata! Ó, ó, o nome dela é Fernanda! Fernanda? Fernanda, você é tão bonita como a manga! Morri! Cara... Gente, gente, coloquem aqui embaixo cantadas pra mim fazer pra essa mina! A manga! Cara, vamos pegar... Não, Fernanda! Vamos pegar... Vamos pegar nossa moto e tirar a mina! Aqui, gente, eu tenho uma moto! Bora lá! Aqui, ó! Cara, ó a vergonha é a mina ali, cara! Tu vai passar esse mico, mó mico! Deixa eu fechar aqui! Ó, a mina tá aqui! Ô, 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 gatinha! Eita! A menina... Cara, a mina tá na minha! Volta aqui, mano! Vou pegar tua namorada, tua croche! Ah, não, mano! Ah, não! Ela é minha, cara! Volta aqui, mano! Não, cara! Amigos, amigos, namorados à parte! Não, não! Não tem isso não, mano! Ela me escolheu, cara! Mano, ela que me escolheu! Tu que pegou ela, mano! Fala sério, a mina! Tu segurou ela à força, mano! Não, cara! O quê? Eu não acredito que... Não! Perdeu a mina, cara! Mó bonita, ó! Mano, tu perdeu, cara! Tu fica peidando na frente da menina, daí a menina não quer mais saber de ti, cara! Caramba! Eu posso sentar aí na torre do teu carrinho? Pode não, depois tu roubou minha mina, cara! Não, mas tem um monte de mina ali, cara! Ela já terminou comigo! É, eu, cara! Ela disse que eu sou pobre! Eu não tenho dinheiro pra comprar sorvete! Cara! Não, a mina se apaixonou por mim! Olha aqui, ela tá nos meus braços! Ela tá caída de amores! Cara! Será se ela tá com fome, cara? Ah, meu Deus, cara! Vamos comprar alguma coisa pra essa mina comer, cara! Bora, cara! Aqui, ó! Tem um lanchão aqui! Ó, a mina! Ó, a mina! Essa aqui é a minha namorada! Não, ela é minha, mano! Cara, essas meninas aqui tão muito na nossa! Vem cá! Tão muito na nossa! Nome dela é Cleodete, mano! Como que é o nome dessa aqui? A Fernanda e essa daqui é a Cleodete! Prazer! Eu sou o Anilson! Mano! Mano, elas tão muito na nossa! Você apaixonou por mim, cara! Mano! Mas essa não tinha terminado contigo? Cara, você quer casar comigo, Fernanda? Você quer casar comigo, Cleodete? Meu nome é Anilson! Eu tenho... Eu tenho... Uma casa que não é minha! Um carro que não é meu! É, é... Cinema! Filme de terror, porque aí a gente fica abraçado com ela, sabe? Boa, cara! Porque eu tenho medo! Cara, muito boa! Assim, elas vão... Será que elas vão dar um beijinho na gente, cara? Mano! E aí, minha mina? Tá gostando do filme? Isso aí! Eu não tô gostando, tu tá peidando! Não! É porque eu comi ovo, porque eu faço academia, bro! Cara, tá muito legal esse filme, ó! Mano, tu tá dormindo! Ô, Fernanda! Você pode me dar um abraço? Eu tô com tanto frio! Gostou dessa, loirinha? Você é tão bonitinha que parece até um pinguim! Ô, Jubileu da... Ó, aqui, ó, mano! Ela tá na minha, mano! Cara, elas gostam de música, elas gostam de cara romântico! Mano, então... Então é muito grosso! Aquele cara sou eu! Agora elas vão comer a pizza e eu vou pagar pra elas! Mano, eu vou dar pra ela! Eu sou muito legal, cara! Que que é isso, cara? Mano, ela tá na minha, mano! Cara... Ela é preguiçosa, mano! Cara, não fala assim que ela tá ouvindo, cara! Toma aí a pizza, mano! Olha aí! Elas só querem comer! Né? Então... Tô bacana com ela, mano! Cara, essa minha mina aqui, ela é minha cara! Minha alma gêmea! Véi, eu vou comprar um celular! Bora, 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 mano! Bora fazer... Cara, tu vai comprar um celular, cara! Vou comprar um celular! Cara, tu tem dinheiro assim, meu! Não! Eu vou pegar esse tablet aqui! É só pra celular, mano! Ó, vou me pressionar elas! Cara, mas eu tô com... Tô com o celular, mano! Olha aqui a pizza na minha boca! Eu não consigo mexer no celular e comer ao mesmo tempo! Ela tá te dando a comida! Tá, bora levar elas pro passeio romântico, cara! Vou pegar minha bicicleta! Vou levar ela pra andar na minha bike, cara! Mano, cadê a igreja, mano? Onde é que é, véi? Cara, um passeio de cavalo! É romântico? É nada, mano! Bora, bora! Ó, aqui, cara! Olha aqui, cara! Ela pegou a própria bicicleta, mano! Ela é muito, sabe? Ela me deu um beijo! Ó, quer saber? Eu tô apaixonadão nela! Será que o pessoal de casa vai aprovar esse namoro? Mano, aprovem esse namoro aí do meu amigo, sabe? Porque daqui a pouco ele vai terminar, porque ele não gosta de gente que não gosta de anime! Gente, eu gosto de anime! É verdade, ele gosta! Cara, olha, esse mapa aqui é muito legal! Tem muita menina bonita! Gente, as meninas aqui gostam bastante! Não! A menina roubou minha bicicleta! O que que é isso? Gente, eu mudei de voz! Eu mudei de voz! Gente, galera! Vocês deixem aqui nos comentários! Verdade, mano! Deixem o que nos comentários, cara? Deixem assim, os meninos do vídeo são gatões! É, deixem assim! Hashtag em gatões! Gatões! Conseguimos chavecar as meninas e agora não estamos mais solteiros, tá? E eu sou! Pessoal, esse vídeo maluco! Maluco demais! Vai sair no canal mesmo, Vi? Vai! Tá muito doido! Então, gente... Tati! E vocês gostaram? Já deixe o seu... Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! E um super beijo pra todas as inscritas aqui no mapa! Um beijo pras inscritas e deixem mais desafios pra gente fazer aqui no Brookhaven! Pô, mano, sou gatão, mano! Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Like, like, é! Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Like, like, Mineblocks! Like, like, é! A vitória Mineblocks ensina a continuar não olhando as pedras Que os haters vão jogar junto de sua mãe e pai Faz...